Essa pilha é do Parque União, gosta de fazer osia Essa navia que tá lá rolada, gosta de fazer osia Quer sentar em cima da pirata, se embora fudida Se levar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pirata, se embora fudida Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pirata, se embora fudida Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pirata, se embora fudida Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, sua puta trava-dia Quer sentar em cima da pira, suaци Tchau, tchau.